MESTRE BRUXO Mas bem perto do porto. Ouro faz, não é? É só contratar alguns lenhadores e contar as moedas. Digo os detalhes do monstro, não dos seus negócios. Está tudo ligado, entende? Eu chamei os lenhadores anões, mas eles vieram reclamando que a floresta estava assombrada. Achei que fossem preguiçosos e só. Então um dia, eles foram na floresta e só um voltou. Disse que algum demônio da floresta os atacou. Eu aceito o trabalho. Esse lenhador, onde eu o encontro? Por aí. Da última vez que o vi, ele estava enchendo a cara com o pagamento. Disse que tinha que honrar os camaradas mortos. Bem-vindo, viajante. Beba comigo, seu punheteiro. Vira os canecos pra que os meus amigos descansem em paz. Algo fudeu legal com eles. Mas não sei o que era. Não sei quem ou o que xingar. Falei com Brin Hotch. Ele me disse tudo sobre a morte dos seus camaradas. O caralho. Tentamos explicar que algum terror estava espreito na floresta. Ele se recusou a acreditar. Ele me contratou. Quer que eu encontre a fera que atacou você e os seus amigos. É mesmo? Ora, retira o que eu disse. Bom homem, o Brin. Mesmo sendo um falso. Conte-me sobre o ataque. O que você lembra? É. Estávamos saindo da floresta, carregados de madeira, como cavalos de carga. Quando, do nada, ouvimos um uivo repilante. Era como o de um lobo, um líder de matilha. Nós corremos, mas aí a roda do carrinho ficou presa. Magnus Richter gritou que eu tinha que correr para a cabana, pra pegar as bestas. Então eu corri. Voltei para a floresta. Tava um massacre do caralho. Eu não conseguia saber quem era quem dos meus amigos. Obrigado. Isso ajudou muito. Mate o desgraçado. Sim? Ah! Porra, carpiado! Cabana de lenhadores. Preciso encontrar o local onde eles morreram. Sucos profundos. Carroça de lenhadores devem ter parado aqui. Então vieram por este caminho, provavelmente em direção à clareira. Carroça de lenhadores devem ter parado aqui. 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 Vamos lá. Arranhou a rocha. Devia estar furioso e forte. Houve uma luta aqui. Dois anões e... algo grande. Um anão ferido tentou fugir. Estava sangrando muito. Um anão veio por aqui. Uma ferida profunda nas costas. Ele sangrou até morrer. As raízes prenderam este aqui no chão, com tanta força que ele foi sufocado. Tudo indica que é um lixe. Um jovem. Deve ter chegado recentemente. Preciso encontrar o seu tótem. Os corvos servem aos lixes. Devo encontrar alguns perto do tótem. Sem pássaros do lixe. Trilha falsa. Corvos comuns. Parece. Sem sinal de um tótem. Sem pássaros do lixe. Trilha falsa. Veja só. Um tótem de lixe. Agora é só destruir. Vai deixar ele furioso e fazer com que saia do covil. Vai deixar ele furioso. Vem. Vem. Agora é só destruir. Por último. Veja só. Vem. O que é isso? 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 O que é isso?